Bem-vindos ao Vem Segue Kids! Esta semana estudaremos Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19. Está consumado! Jesus passou por momentos muito difíceis enquanto orava no Jardim do Getsemane. Ele sofreu pelos pecados, dores e agonias de toda a humanidade. Algum tempo depois, Jesus foi capturado pelos soldados. Eles o levaram diante dos principais dos sacerdotes e líderes do povo para encontrar algum motivo para matá-lo. Mas por que eles queriam matar Jesus, sendo que ele nunca fez nada de errado? Muitos dos líderes judeus acreditavam que Jesus não era obediente à lei de Moisés. Além disso, eles negavam a verdade de que Jesus era realmente o Filho de Deus. E por isso, os líderes judeus estavam procurando uma maneira de julgá-lo. Nos tempos antigos, quando uma pessoa dizia uma blasfêmia ou, em outras palavras, algo sagrado dito em tom de zombaria ou como algo sem importância, isso era muito sério para eles. Então, perguntaram a Jesus se ele era realmente o Rei dos judeus e se ele era o Filho de Deus. E quando Jesus lhes respondeu, os sacerdotes disseram que ele era culpado de morte. Jesus realmente é o Filho de Deus. Os líderes judeus não tinham autoridade para matar Jesus. Então, o levaram a Pôncio Pilatos, um homem que poderia sentenciá-lo à morte. Os líderes judeus disseram a Pilatos que Jesus havia ensinado o povo a desobedecer a lei romana. Pilatos não achou que Jesus tivesse feito nada de errado e queria soltá-lo. Mas o povo queria que Jesus fosse crucificado. Ainda assim, Pilatos queria soltar Jesus. Mas os sacerdotes e o povo continuavam gritando que queriam que Jesus fosse crucificado. Pilatos, então, lavou as mãos dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Pilatos, então, deu ordem a seus soldados para crucificarem Jesus. Pouco tempo depois, em uma colina perto da cidade de Jerusalém, Jesus foi crucificado por soldados romanos. Pilatos, naquele momento de agonia e muita dor, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você já parou para pensar em como esse ato e estas palavras são importantes e significativas? Jesus, apesar de estar sofrendo e sentindo a maior dor já sentida no mundo, Ainda assim, pensava no bem-estar dos outros. Durante a nossa vida, algumas pessoas talvez nos tratem injustamente ou nos façam algum mal. Jesus Cristo nos ensinou que precisamos saber perdoar e amar a todos. Mas agora, continuando a história, A terra estava coberta de escuridão. O Salvador sofria na cruz. E por fim, Ele disse, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. Quando Ele morreu, houve um terremoto que quebrou grandes rochas em pedaços. E houve grande escuridão por três horas. Mas por que Jesus teve de passar por tudo isso? Ele fez isso por mim, por você e por todas as suas criações que já viveram, vivem e ainda viverão. E isso porque somos todos imperfeitos e nada impuro pode habitar com Deus. Portanto, um sacrifício foi necessário para que todos os nossos erros pudessem ser pagos de acordo com as exigências da justiça e que pudéssemos ter a chance de nos arrepender. Dessa forma, podemos tornar-nos limpos novamente, mesmo que tenhamos tomado decisões erradas várias e várias vezes. Agora vamos às perguntas. Questão 1 Qual o nome do jardim onde Jesus iniciou a expiação? Opção A Jardim das Flores Opção B Jardim do Getsemane Ou opção C Jardim das Tulipas Muito bem! A resposta correta é a opção B Jardim do Getsemane Questão 2 Qual era o nome do líder que deu a ordem para crucificar Jesus? Opção A Judas Opção B Pôncio Pilatos Ou opção C Saulo Muito bem! A resposta correta é a opção B Pôncio Pilatos Questão 3 O que Pilatos disse após lavar as mãos? Opção A Estou limpo do sangue desta pessoa Opção B Estou limpo da vida deste homem Ou opção C Estou inocente do sangue deste justo Muito bem! A resposta correta é a opção C Estou inocente do sangue deste justo Questão 4 Quantas horas durou a escuridão em Jerusalém quando Jesus morreu? Opção A 6 Opção B 9 Ou opção C 3 Muito bem! A resposta correta é a opção C 3 Questão 5 O que fez as rochas quebrarem em pedaços? Opção A Um tufão Opção B Um terremoto Ou opção C Um furacão Muito bem! A resposta correta é a opção B Um terremoto Questão 6 Por que o sacrifício de Jesus era necessário? Opção A Para que pudéssemos nos tornar limpos novamente Opção B Para que pudéssemos pecar o quanto quiséssemos Ou opção C Para que fosse proibido errar e pecar Muito bem! A resposta correta é a opção A Para que pudéssemos nos tornar limpos novamente De que maneira é nosso Pai Ao mundo ensina amor Mandou seu Filho O nosso Salvador E que caminho nosso Pai Nos deu para seguir Mandou seu Filho ao mundo nós guiar, nos conduzir E como ensinaria a Deus O sacrifício e dor Mandou seu Filho aqui morrer E em glória E em glória revivir O que nos pede então o Pai Nas santas escrituras Viver tão como o Filho seu Com fé e vida pura Devemos, pois Seguir Jesus Ei, você! O que mais você gostou na história de hoje? O que acha de compartilhar com sua família e amigos? Ah, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Para que mais pessoas possam vir e aprender com a gente Te vejo semana que vem Tchau!